Salve buzineiro, olha aqui ó, Renault Kwid cara, carrinho bacana, compacto, mas merece uma buzina de verdade né, tá lá ó, instalada, corneta marítima, virada pra baixo, motorzinho, relé, fusível e um som, um som cara, que vai tirar qualquer um da frente, toca aí ó É, o carro é compacto, mas a buzina é de caminhão hein, precisou de buzina?